O meu nome é Carlos Seco, sou professor do 1º Ciclo e hoje é um momento muito especial porque vamos homenagear a professora Palmiro da Luz Salles, mais conhecida por todos por Mirita, e vamos cantar uma canção que tem um poema da Filomena Martins e é para mim uma honra cantar esta canção com os meus alunos que não a conheceram, mas eu tive o privilégio de a conhecer, e então é esta homenagem que nós vamos fazer aqui neste dia especial. Hoje tivemos mais uma atividade promovida pela Liga de Amigos do Museu Doutor Rosa Henriques, deste Museu Etnográfico, celebrámos o Dia Internacional da Mulher Rural, hoje com uma homenagem a Palmiro da Luz Salles, que foi uma mulher rural, foi uma mulher de muitos ofícios, de muitas frentes de luta, professora, sindicalista, mulher rural ligada à terra, às tradições, à etnografia, à gastronomia, uma grande figura que deixou um grande legado de intervenção na comunidade da Lous Salles. Tivemos mais uma vez casa cheia, só estamos gratos por todos os que vieram e os que não pudendo estar presentes mandaram mensagens e testemunhos. E foi um evento onde também não deixou de estar presente toda aquela maneira de ser da Palmiro de receber os amigos com os seus petiscos dos peixinhos de horta, da sardinha albardada, dos pastéis. E foi realmente uma grande celebração, onde quem conhecia a Palmiro de Salles, a Mirita, como é conhecida, teve oportunidade de homenagear e de reviver muitas das suas memórias e os que não as conheciam. Nomeadamente crianças que tivemos aqui em toar uma música do Carlos Seco com o poema da Filomena Martins, precisamente em homenagem à Mirita, os que não conheciam, dizia, tiveram a oportunidade de conhecer esta mulher realmente ímpar nesta comunidade da Lous Salles. Agradecemos particularmente ao Fernando que fez um vídeo muito interessante com a recolha de testemunhos durante agora vários dias. É evidente que este evento abriu com uma exposição de pintura de José Eliseu, com a temática da Mulher Rural, que eu convido todos a virem visitar, porque vai estar aqui durante um mês, no museu, no resto de chão, e claro, a cantiga da turma do Carlos Seco, do quarto ano, dos meninos de quarto ano, e espero que venham visitar não só o museu pela riqueza que ele encerra, como também por este acréscimo desta exposição do José Eliseu e da sua Mulher Rural, esplanada nos quadros a óleo que ele aqui tem. luta face-se, luta face-se, alegria, delicadeza em cima, braço de dura, luta, 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 O que fizeste na vossa? O que fizeste na vossa?